No tag de volta galera, vamos então pra mais um vídeo E galera, já temos, começou amanhã já com informação, cara Tava acompanhando lá o Twitter E me veio esse tweet na tela Que eu vou mostrar aqui pra vocês Antes de mais nada, eu vou dar os créditos também A quem me mencionou, né, nesse tweet Que é o tweet do Juliano Quem mencionou aí, quem me mostrou esse tweet Foi o Jaziel Silva, valeu irmão, muito obrigado por ter me mencionado Então o tweet do Juliano foi o seguinte Vou mostrar aí na tela pra vocês Ele colocou essa mensagem em inglês Se despedindo do Al Nasser, né É a despedida dele então do clube onde ele ganhou título agora No final dessa temporada E eu fiz a tradução aqui onde tá escrito o seguinte Gostaria de agradecer a todos os fãs Ô caceta A todos os fãs do Al Nasser Pelos dois anos de muitas emoções que tivemos juntos Vencemos a liga e a super taça E foi incrível Por motivos, olha isso aqui Por motivos que não quero falar agora Estou deixando o Al Nasser hoje Então cara, ele fez essa despedida Pelo Twitter Lembrando que o Juliano já havia sido citado aí Que o Grêmio tava proposto a trazer ele de volta Algumas pessoas falaram que não seria possível Que ele teria que rescindir o contrato Porque o contrato dele é até julho de 2021 Então ele ia ficar até lá Até essa data Por isso que todo mundo tava cogitando Que ele não iria sair de lá pra vir pro Grêmio Então, ontem tinha surgido A notícia lá da jornalista Nicole Reis Que eu trouxe aqui Num vídeo ontem também Falando que ela disse Que o Juliano tinha rescindido lá com o Al Nasser E tava acertando com o Grêmio Muitas pessoas, alguns falaram que não Que não ia acontecer Porque ele não ia sair de lá agora Tava ganhando bem, não sei o que E agora surge essa despedida de Juliano No seu Twitter É o Twitter oficial do Juliano Só pra não ficar nenhuma dúvida É o Twitter oficial dele E ele fez essa despedida Ele colocou abaixo também Fez mais uma declaração ali abaixo Deixa eu ver se eu acho Ele falou duas coisas aí nesse tweet Aqui, ó Mais abaixo ele botou isso aqui também O Al Nasser faz parte Ou fez, né Da minha carreira Na verdade faz, né Faz parte da minha carreira E agradeço a oportunidade De fazer parte da história do clube Gostaria de agradecer Aos meus companheiros por tudo E desejar-lhes tudo de bom Então De fato, o Juliano não é mais jogador Não, o Al Nasser Pra onde ele vai A gente Só vai saber daqui um tempo Daqui uns dias Quem sabe Esperamos que venha pro Grêmio Tem gremista que não tá querendo ele de volta Velho Na moral Juliano coloca qualquer meia Do Grêmio hoje Do elenco No bolso Põe Tassiano Põe Jean-Pierre Põe qualquer um, velho Põe qualquer um Por mais que seja aí Alguma função diferente De um ou outro ali Cara Juliano é diferenciado É um jogador que Daria velocidade Daria entrosamento ali No meio do campo do Grêmio E eu tenho certeza Cara Eu tenho certeza Que ia calar a boca De muito torcedor Que fala mal dele E pelo amor de Deus Falar mal do cara Que meteu gol No 5x0 No Grenal Não tem como Esse cara aí Jogou Tá jogando em alto nível Ainda Ainda joga em alto nível Jogou muito No Al Nasser Lá Tá certo Que é um campeonato Que não tem grandes times Grandes nomes Mas Tem Seu potencial sim Tá Tem alguns times lá Que tem alguns jogadores bons Claro que não é uma Premier League da vida Não é uma liga espanhola Mas É Ele se Destacou lá Na Arábia Então Galera Eu tô 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 esperançoso aí Que o Juliano volte Pro Tricolor sim Beleza Cara Eu sei que muita gente Quer saber sobre o Cavani Obviamente Muita gente quer saber Sobre o Cavani Infelizmente Não temos grandes informações O que temos aí É Vocês vão até rir né mano A gente tem É o Cavani Fazendo Um churrasco Ele saiu ontem com Paredes Com o de Maria E suas esposas né Todos juntos aí Foram fazer um churrascão Vou ver se eu mostro aqui pra vocês Pera aí Deixa eu ver se eu acho Aqui Tá Vou mostrar aqui pra vocês então O churrascão De Edson Cavani Cara Lembrado né mano Edson Cavani aí Gosta de churrasco né véi Aqui no sul Vai ter bastante Aí ele com os amigos dele Postou ontem O de Maria ali E aqui velho Aqui ele Dando aquela temperada Na carne Daquele jeitão Aí Edson Cavani Véi Então Não temos grandes informações O Kate tem É o que eu já fui falado ontem O presidente do Atlético de Madrid Falou Que ele não vai Que o Diego Costa Não vai sair A princípio né Apostaria que ele não vai sair do clube Ele tá muito feliz lá Tão jogando muito bem Tá entrosado Já trouxeram o Soares E tudo mais E parece que o Cavani De fato não vai estar acertando Com o Atlético de Madrid Essa semana vai ser decisiva Não temos Grandes informações Se tem outros clubes Na disputa Que provavelmente deve ter Mas a gente não tem Essa informação oficial Não saiu em nenhum lugar E Ontem também Lá na Rádio Pachola O Todeschini Que é um dirigente do Grêmio Conselheiro também Tava falando que Os gremistas né A gente criou uma grande expectativa Por Edson Cavani Uma expectativa Muito grande Por algumas Entrevistas Que o Romildo fez E que Ele falou né Que sinceramente Não rodeia esse assunto Lá no Grêmio Não rodeia essa esperança Porém É aquela coisa galera Se é um Uma contratação secreta Nem conselheiro vai saber Conselheiro Dirigente Vai ser uma coisa Que de repente Entre presidente E vice E empresário do jogador Se for uma coisa Tão grandiosa E secreta Do jeito que eles estão fazendo Não quero alimentar Um sonho Por mais que a gente Já alimentou Que a gente Que a gente Criou Mas A gente vai Aguardar até o fim Dessa novela Sinceramente cara Se vim ou se não vim Quer dizer Se vim eu vou ficar muito feliz Mas se não vim Eu não vou ficar os prantos Eu não vou ficar Meu Deus ele não veio Galera Eu quero um jogador Que vista a camisa do Grêmio E jogue bola Pra gente ganhar título Se vier um jogador Que faça isso Ok mano Vou ficar feliz pra caramba Entendeu Se não vier Cavani A gente tenta outro Tem um jogador Ontem que a gente falou O Zini né É um angolano De 18 anos Que também o conselheiro Do Grêmio Falou nessa live Lá na Rádio Pachola Que provavelmente O Grêmio não vai Contratar ele Que ele está Um valor muito acima De jogador de 18 anos Que aqui no Brasil Tem outros Um valor muito mais abaixo E que é um jogador Que pode ser disputado Por grandes clubes Lá da Europa Seria mais uma outra Briga que o Grêmio Entraria Então A princípio Não tem cogitação Do Grêmio Estar trazendo Esse angolano Pra cá Esse jogador angolano Beleza? Então só pra deixar As coisas aí Um pouco claras Beleza galera? E mano E hoje é dia de Grêmio Né mano Hoje é dia de Grêmio Vamos que vamos Que eu vou dar Meu palpite aqui 2x0 pro Imortal Vamos que vamos Porque hoje velho Hoje não tem Desumano em campo Hoje não tem Desumano em campo Ganharam Falguinha Hoje Vão ter que jogar E muito Vamos Tricolor Vamos que vamos Que hoje É jogo de Copa É jogo de Libertadores Irmãos Não se esqueçam Se inscrevam aí No canal Pra dar aquele Aquela fortalecida Tentarmos chegar Aos 200 mil inscritos Que isso aí Fortalece demais Acho que a gente Bateu agora O 195 Muito obrigado A todos E galera Eu falei que ia dar salve Agora nesse vídeo Dá pra deixar o salve Pra vocês galera Dá pra deixar o salve Acho que foi no vídeo Do Juliano De ontem né Que eu falei Que ia deixar o salve Deixa eu só olhar Se foi nesse vídeo mesmo Eu já vou deixar O salvezão aí Pra todo mundo Que comentou Galera Teve 70 e poucos Salve Mano Eu vou deixar o salve Pra vocês Porque Vocês merecem Cara Vocês merecem E não se esqueçam Cara Se eu falei O salve De vocês aqui Mano Grava um videozinho Posta no teu story No instagram E me marca Tem que me marcar Senão eu não vou Conseguir repostar Tem que fazer o story E me marcar Beleza É Marlon NTG Manda Grava um videozinho Ou posta uma foto Posta um print Qualquer coisa E me marca lá Marlon NTG No instagram Beleza Então salve pra todos Vocês aí Fló Pererê Osbabaluz Fumante de Maconha Vencida De novo Rize Bruno Vieira Bruno Castelo Caiozinho FF Grêmio Noticiário Johnny JBS Marcelo Bruno Joãozinho Games Miguel Santos Fabiano Teixeira João Vitor Costa Nathanael Reis João Pedro Gabriel Oliveira Andrei Lenhart Júlio Faust Grêmista 1903 Matheus Moreira Thiago Silva Richard VN Renan dos Santos Matheus Silva Esdras Leite Robson dos Santos It's Fatality Master Vitor Gabriel Borba Cartola FC Like Jeff Adriel Lítia Jean Carlos Alessandro Lima Fabiano Borges Yuri Santos José Silveira Alessandro Lima Nereida Santos Bruno Eberhardt Júlio Cesar Tiago Bonamigo Miguel Bento Marcos Visco Cássio Extreme Tectuber Wellington Mendes Juliano Machado Marcos Antônio Marcelo Souza João Vitor Israel Silva Thomas FF Vinícius Alcântara Lucas Lara 077 Maria Evanir Guilherme Aguiar Alisson Porto Arthur Castro Matheus Siebre Lucas Costa Everton Goulart Mara Santos João Henrique Luana Lefe Alisson Martins Ariane Patrick Pegoraro Gustavo Santos Rocha Nicolas Telvitz Everton Guimarães Daniel Barcelos Reginaldo Pisque Christian Thomas Samuel Murinelli Christian Limitram Manda aí Diário Diário D1 AJ Brian José Enk Então é isso aí Um salve pra todo mundo Acho que deu mano Acho que deu pra mandar Pra geral Então é isso aí galera Um forte abraço Muito obrigado por acompanharem Muito obrigado pelos 195 mil inscritos Muito obrigado pelos 8 mil seguidores no Instagram Então me segue lá E marca Me marca velho Marlon Eu vou botar de novo cara Pra vocês não se esquecerem É Marlon NTG Tem que me marcar no story Eu vou repostar No meu story O story de todo mundo Mas tem que me marcar Porque senão eu não consigo ver E no Twitter Pode me seguir lá também No tag foot Por enquanto Depois vai ser Marlon NTG Também Beleza Um forte abraço Então gurizada Até o próximo vídeo Vamos que vamos Um abraço Falou e fui Tchau